Fala galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente! Aqui quem está falando é o André e você está no canal do Fusca do Bini. Canal do Fusca do Bini falando sobre Fusca, paixão por carros antigos, automobilismo, contando histórias e hoje vamos falar sobre corrida, preparação, mas de Fusca, galera, Fusca faz bonito na arrancada, na corrida, Fusca, olha, é de respeito. Mas o assunto de hoje é, posso ter meu carro preparado para pista, para o track day, para arrancada e usar ele no dia a dia? Essa é a questão que foi levantada lá na arrancada. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta! É galera! Vou até tomar o meu chimarrãozinho aqui, parei aqui hoje para gravar para vocês. Vocês viram que eu coloquei aqui? Olha, ficou uma iluminação boa até aqui. Puxa, que bacana! Galera, o meu último vídeo foi sobre um dia de arrancada, que teve aqui em Campo Magro, foi em um local particular, com aquela organização que toda arrancada precisa. O que precisa, André? Local seguro, com ambulância, organização de evento, tudo o que precisa para ficar um evento top e foi top demais. O que que era esse evento? Era um evento de arrancada. Então, tudo organizado, você alinhava dois carros com pinheirinho de luz, com programação para você arrancar tudo, e ali você arrancava o teu carro com o carro do lado, bem bacana. Era mais por tempo, né? Tinha dois carros, mas você ia lá para melhorar o seu tempo. Fantástico, fantástico! Lá você corria contra o seu tempo. Fantástico! Meu amigo Iranor, do Fusquinha Turbo Vermelho, que fusca sensacional! Ele foi lá para acertar o tempo dele para um evento que vai ter agora de arrancada em setembro. Então, ele foi lá para ajustar, para conhecer o carro e o piloto ficarem íntimos, podemos dizer assim, para acertar o carro, né? Foi sensacional! E eu notei muito que chegavam carros diferentes, carros de maneiras diferentes no evento. O Iranor levou o carro em um reboque. Teve carros que chegaram no guincho, na plataforma. Teve um lá que teve uma plataforma para dois, foi um em cima da plataforma. E teve um que chegou em uma plataforma fechada, tudo. E são carros apenas para arrancada. Mas como assim, André? Aí que eu vou chegar na questão. O que é um carro apenas para arrancada? Meu Fusca, é preparado? Não. Ele está com o motor 1600, carburação dupla, que fica longe de uma preparação de arrancada. É que o Fusca leva uma vantagem que ele é leve. E tração traseira, motor traseiro. Então, ele tem uma diversão para você andar na cidade, né? É um carro divertido. Mas fica longe de um carro esportivo, lógico. Lá tinha um Fusca preparado. O que é um Fusca preparado? É um Fusca turbo. Pode ser com motor maior ou turbinado. O pessoal prefere turbinar. Aí, é um turbo que você consegue andar no dia a dia. É um turbo dócil. Você consegue arrancar com ele tranquilamente. Você consegue ir na padaria, comprar um pão com o carro. E vai ter um evento de fim de semana? Você vai com o teu carro mesmo. Você pode ir rodando. Você chega lá. Você vai arrancar com o teu carro. Vai ser legal. Você pode voltar embora dirigindo. É um carro dócil. É um carro feito para você rodar. E isso que daí não tem uma grande cavalaria. Tá? Então, nesse caso, você pode ter o teu carro? Dia a dia e arrancada? Pode. Um carro que é muito estimado, muito disputado. O queridinho das arrancadas é o golzinho quadrado. O gol bolinha também. Mas o gol quadrado você vê em mais quantidades. Porque é um carro que a motorização dele, muitas pessoas sabem mexer. É um carro que você consegue deixar leve, a traseira. É bacana. Então, lá tinha gols que foram rodando. E tem gols que foram na plataforma. Tem gols preparados apenas para corrida. Como assim, André? Não entendi isso daí. Tem, por exemplo, vocês já viram algum carro de corrida? Com um motor grande, arrancando. Você vê, ele passa liso, que a gente chama. Passa aquela passagem linda, rápida, firme. Mas quando o carro está na marcha lenta, o carro parece que vai morrer. Ele embaralha. Fica até balançando. Vocês viram o som? Até para arrancar devagar, para dar aquela arrancadinha, O piloto tem que ir acelerando, para andar devagar. Por quê? Aí que vem o caso. Se o carro for carburado, ele foi acertado para funcionar melhor em uma alta rotação. Essa é a grande questão. Então, na arrancada, é pesão embaixo, o carro está liso. Ele foi feito para isso. Quando está em baixa rotação, ele se bobear, ele morre. Então, esses carros muito preparados, dá para andar na rua? Dá. Só que é meio desconfortável. Certo? Aquela marcha lenta, pipocando. Mas dá para andar também. E o que não dá para andar é aqueles carros que chegaram na plataforma. Aquele carro que chegou, que você vê que ele já não tem, não segue as normas para andar na cidade. É um carro, às vezes com chassi tubular, sem lanterna, sem farol, com a carenagem de fibra, de plástico. Não tem vidro, alguns, né? Totalmente aliviado, apenas o banco do motorista. Com o motor super preparado, rodas super grandes, pneu apenas para arrancada. Então, esse carro chega de guincho, chega, às vezes fica na pista apenas. Vai ali na pista, arrancou, volta pela própria pista, foi feito apenas para arrancar. Então, nesse caso, não dá. Agora, um outro caso, que chegou lá. Vou tentar tomar um chimarrão. Galera, olha essa história. Chegou uma Porsche 911. Eu acho que é 2021, 2022. Modelo novo, top que existe. Top. Aqueles carros que custam de uma milha para cima. Chegou. Bem quietinho. Os carros preparados, eu já falo sobre isso, tem que ficar esquentando o motor, tem que estar em uma temperatura boa. O pneu tem que estar em uma temperatura boa. Essa Porsche chegou silenciosa. Fui ali, falei com ele, entreguei meu cartão. Depois vai ter um vídeo lá, beleza. Vamos lá, vamos lá. Chegou quietinho. Se preparou, alinhou, arrancou, pá, fez o melhor tempo, na hora. Foi e voltou. Acho que ele arrancou mais uma vez e parou por ali mesmo. E ficou ali. Depois, na final, ele foi e correu mais uma vez. Aquele jeitinho ali. Ganhou o troféu de primeiro lugar na sua categoria de original. Então, esse é um carro que foi preparado para entregar a potência, toda aquela potência, de uma maneira muito eficiente. Por quê? Porque ele é 4x4. Ele tem um gerenciamento eletrônico, que a hora que arranca, eu estava lá atrás, você não escuta nem o pneu patinando. Entendeu? Então, uma entrega uniforme. Teve uma que ele disputou com um Puma amarelo. Confiram depois lá no meu vídeo. Já quem vai conferir o meu vídeo lá, da arrancada, se inscreve no meu canal. Não se esquece de se inscrever. Dito isso, o Puma arrancava assim. Ficava preparado, com a rotação lá em cima, freado. A hora que dava o sinal verde, o Puma dava um salto na frente. A gente fala... E vai, 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 vai. A Porsche também tem esse sistema de loud, control, desligar o controle de tração, mas não foi feito isso. E mesmo assim, ganhou do Puma. Ganhou de todos, né? Foi mais rápido. Mesmo assim, essa que eu observei, o Puma saltou na frente. A Porsche arrancou normal. Depois que ela arrancou, a Porsche deu uma desenvolvida. Pegou. Entendeu? Passou o Puma. Então, no caso da Porsche, é uma tecnologia que custa muito caro. E andou. Mas ali foram segundos de diferença do Puma amarelo. Que tem o motor, eu acho que é o motor do Gol. Que ficou sensacional, galera. Só quem presencia, quem acompanha uma arrancada, sabe a adrenalina que é dos pilotos. E você junto ali, muito bacana. Falando sobre preparação e eficiência, esse vídeo vai ficar longo. O Golzinho, por exemplo, ele pode estar super preparado, super pronto. Com muita potência. Só que ele patina às vezes. Isso que é o problema. A entrega de potência, não é só a potência. Como que você transfere essa potência para o asfalto? Só dando um exemplo. E tinha um Gol 4x4 lá, galera. Eu quero gravar um vídeo ainda com esse Gol 4x4. Esse Gol 4x4, se eu não me engano, não dá para andar na pista. Não dá para andar na cidade. Super socadinho no chão, todo preparado para andar. Ele anda assim, meio forte para a alta, igual eu falei. Esse Gol arrancou melhor do que a Porsche. Ali, nos primeiros metros, porque é 4x4, também não patina. Tem uma eficiência maravilhosa. Ele foi, pulou, foi a coisa mais linda. Mais linda que eu já vi. Foi o carro mais forte arrancando. Ele fez alguns segundos mais lento que a Porsche. Mas ele, nossa, sensacional. Parecia um carrinho de brinquedo, assim, de elétrico. Levezinho, que você brinca, sai... Impressionante. Então, dá para usar o carro preparado no dia a dia? Dá. Só não pode ser aquele carro super preparado. Porque o carro super preparado, você não consegue controlar isso. Ah, até consegue. Se você coloca... Eu falei sobre o carburador, né? Hoje em dia, dá para você colocar uma injeção eletrônica programada. Aí, você consegue programar vários mapas. Se viu? Mapa para cidade, mapa para arrancada. Dá. Entendeu? Dá para fazer isso também. Custa super caro. Mas dá para fazer. Então, se você tem o teu projetinho, dá para você andar tranquilamente. Não vá andar igual você anda na pista, na cidade, né? Mas dá para usar. Por quê? Porque hoje em dia, as casas, os sobrados, os apartamentos, geralmente tem duas vagas. Os populares. Duas vaguinhas. E quem é casado tem o carro da esposa, o carro da família. Que é o carro melhor. Que é o carro mais novo. E você usa o teu carro. Às vezes não tem espaço para ter mais o carro do projeto. O carro do projeto tem que ser o carro do dia a dia. Então, dá sim. Não sendo super exagerado. E se você tem o, vamos dizer assim, espaço na garagem, para ter um Porsche 911, cabe na sua garagem, você tem um carro que faz bonito na pista e no dia a dia. Não só Porsche. Lá tinha a BMW, M3. Sensacional. Sensacional. Mas tinha carrinho preparado que andava melhor que a BMW. Então, galera. Ah, falando sobre Track Day, né? Eu fui buscando assuntos. O Track Day é você, não só arrancada, né? Você reservar um dia para você correr na pista com o teu carro. Aqui em Curitiba não tem mais autódromo. Em São Paulo tem muito isso, né? Você pode ir lá com o teu Fusca, com o teu carro preparado e correr na pista. Que é sensacional. Para quem gosta de automobilismo, né? Isso é sensacional. Tem o custo, lógico, que a locação do autódromo custa caro. E tem que ter uma equipe, tem que ter ambulância. Você vai lá, corre com o teu carro do dia a dia. Também pode ser o preparado. Mas o carro do dia a dia dá sim. Então, a resposta para a pergunta que foi levantada é Posso usar o carro preparado para a pista no dia a dia? Pode, com poucas exceções. Ah, muito preparado, só para a pista, não tem os equipamentos obrigatórios. Mas pode, pode sim, se prepara, vai ali. Se for um carro, uma Porsche de uma milha, pode também. Se couber na sua garagem, pode também. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Continua comigo, já falei para se inscrever no meu canal. Mas vou falar de novo. Não se esquece de se inscrever no final do vídeo. No final do vídeo. Tá bom, galera? Tamo junto. Já falei que vai vir bastante coisa bacana aí pela frente. Vou falar de novo. Continua comigo. Tem bastante projetos, encontros, eventos, entrevistas para fazer. Quero fazer mais vídeos da arrancada de entrevistas, conversas com os pilotos. Tem bastante coisa bacana pela frente. Beleza? Continua comigo e... Aquele abraço! Olof! InvestidorSON, investidor 되면 algum dia치를 deixemis. Entra emTop Eğer Ferreira. Tô. Teste aqui. Se Linkedi, eu posso Teste aqui.